Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Assunto um pouquinho diferente hoje, hoje o assunto é cabelo, né? Eu sei que o meu cabelo não é nenhuma referência de beleza nem nada, mas muita gente me pergunta aqui o que eu uso nos cabelos. Então hoje eu decidi separar minhas máscaras favoritas de cabelo e me contar um pouquinho aqui pra vocês sobre cabelos. Também quero saber aí o que vocês usam, o que vocês gostam, né? Me deem dicas aí também. Um canal que eu gosto muito de seguir sobre dicas de cabelo é o da Joyce Magalhães, eu acho que todo mundo aí deve conhecer, se não conhece eu vou deixar aqui abaixo, tá? Pra vocês irem lá conhecer. O meu cabelo, gente, ele é um cabelo que tem, assim, humor próprio, né? É onde ele tá rolado, onde ele tá mais liso, onde ele tá ondulado, onde ele tá um pouco de cada jeito. Geralmente ele fica um pouco de cada jeito, meu cabelo é louco, é tipo eu. Mas, gente, tem alguns produtinhos, assim, que eu não vivo sem, que eu gosto muito. Eu não faço nada nos cabelos, tá? Eu só lavo o cabelo e deixo secar. Eu não seco com secador, eu não uso chapinha, eu não faço progressiva, nada. Porque o meu cabelo é um cabelo que cai muito, tá? Meu cabelo, ele cai muito, não sei porquê. Eu sempre tô com queda de cabelo, então eu evito, assim, passar muita coisa na raiz, deixar ele muito oleoso, né? Então o meu cabelo tem que ficar assim, porque se eu inventar muito eu vou ficar careca. O cabelo cai demais. Deve nascer outro, porque senão eu já estaria careca, porque, ó, só de passar a mão... Ó, vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Só de passar a mão é muito cabelo que sai. Eu perco, assim, muito cabelo com muita facilidade. Mas, graças a Deus, ó, eu tenho muito cabelo, então deve estar nascendo outro, né? Se não, deve estar nascendo outro, senão já estaria aí, é... careca. Então vou falar pra vocês rapidinho aqui os produtinhos de cabelo que eu mais gosto. Esse aqui vocês encontram lá no site Giro Ofertas, que é a minha máscara de cabelos favorita. Lembrando que lá no site Giro Ofertas, acima de R$150,00, vocês têm frete grátis, tá, gente? Não ganhei nada que tá aqui, tá bom, gente? Só tô indicando com quem eu compro, com quem eu gosto, tá? Porque eu vi esse lá no site Giro Ofertas e esse é uma máscara difícil de achar. É bem dificinho de achar essa máscara aqui no Brasil, não sei porquê. Ela não é muito cara, mas também não é muito barata. Mas rende e dura muito. Essa máscara dura muito. Essa máscara é tipo assim, meu cabelo hoje tá ressecado, tá sem vida, tá ruim, eu quero uma hidratação potente, cheirosa. Isso aqui, gente, dá vontade de comer, é muito cheirosa. A minha já tá no finalzinho, porque eu uso muito. Que é a L'Oreal Total Repair 5. Damage Raising Balm. Que é essa daqui. Eu vou deixar todos os nomes aqui abaixo. Essa é a minha máscara favorita de cabelo, assim. Eu amo, eu não fico sem. Mas é aquela hidratação mais potente. Eu não faço cronograma capilar, não faço nada dessas coisas. Mas essa aqui, gente, é a minha favorita. Eu amo, não fico sem. Ela dá aquela hidratada super mesmo nos cabelos. Meu cabelo é um cabelo grosso, então eu não sei se cabelo fino, como ela reagir, se ela vai pesar. Mas creio que não pese. Ela tem aqui amêndoas, proteínas, ceramida. Então tá falando aqui que é weekly, né? Que é semanal. Não pode usar sempre, né? Porque aí deve pesar. Mas ela é pra tudo aqui. Pra opacidade, pra ressecamento, pra tudo. E eu amo, amo, amo. Eu não entendo muito de cabelo, como eu digo. Gosto muito lá do canal da Joyce, que ela entende muito. Mas vou mostrar, assim, o que faz, o que dá efeito pra mim. Uma máscara nacional. Que eu amo. Essa acabou, tá só a embalagem. Eu vou mostrar pra vocês que eu acabei com ela, porque eu amo mesmo. É da linha da Biestratos. Como esse cheiro é bom, gente? Eu abro aqui e já vem cheiro. Mesmo depois que acabou. Que é a máscara de algas marinhas da linha Botica. Essa aqui deve ter mudado até a fórmula já. Fórmula não, a embalagem. Que essa aqui minha é bem antiguinha. Demorei a acabar com ela. Mas essa é maravilhosa pros cabelos, né? Quem faz aí laupu, noupu, sei lá. Não tem nada de sulfato, essas coisas todas. Essa aqui é maravilhosa. E quando você passa, seu cabelo fica maravilhoso, cheiroso. Muito cheiroso e muito macio. Meu cabelo, que é um cabelo que tem tendência mais a ser ressecado. Então por isso eu tô falando aqui desses tratamentos melhores pra cabelos mais secos, tá gente? Quem tem cabelo aí muito oleoso, isso eu acho que não dá certo. Tô falando assim o que funciona pro meu, que tem tendência a ser mais seco. Mais ressecado. E essa aqui é de cabelos quebradiços. E essa máscara pra mim faz assim milagre. É milagreira mesmo, muito boa. Só tô achando dela no Mercado Livre. Mas vou ter que comprar porque é muito, muito boa. Os outros dois aqui é da Joico. Eu sei que Joico não é uma marca muito acessível, é uma marca mais carinha. Mas a Karina Ribeiro consegue Joico com um precinho bom. Eu vou deixar o ato dela aqui abaixo. Joico, eu compro com a Karina, tá? Joico é uma marca que tem que ter cuidado porque é uma marca que é muito falsificada, tá? Tem bastante coisa falsificada da Joico. No Ebay a gente encontra isso daqui da Joico por 40 reais. Não tem como, gente, ser original, né? Então muito cuidado com quem compra Joico. Então eu só confio, assim, de comprar com a Karina. Joico. E as duas máscaras que eu mais gosto é essa K-Pack e a Moisture Recovery. Essa Moisture é muito, muito, muito boa. Essa aqui, gente, ela tem uma consistência de manteiga. Ela parece uma manteiga. E ela super, super hidrata os rios. Quando o cabelo tá lá... Ai, acabei de... Por exemplo, quem pinta o cabelo, quem faz química, que é uma coisa, assim, que deixa bem molinho mesmo, bem hidratado. Essa aqui é maravilhosa. Essa trata super, super os cabelos. Fica muito bom. O cheiro dessa é muito gostoso. Já o cheiro dessa amarela não é muito bom. Essa amarela tem cheiro de banana, né? O pessoal reclama muito do cheiro dessa aqui, que é cheiro de banana. Mas tá vendo que Joico já... É, assim, gente, já compra grandão, porque eu uso muito. Essa daqui eu adoro. Com o shampoo, gente, eu não sou muito chata, não. Shampoo eu uso Pantene, né? Gosto bastante do Pantene pra cabelos ressecados. Gosto bastante do Pantene. Eu uso muito ele. Mas essa máscara aqui, é... Primeira vez eu ganhei, eu comprei alguma coisa na internet e veio uma amostrinha de 50ml dela, eu ganhei. E quando eu usei, eu falei, é um produto que não vai dar mais pra ficar sem. É caro, mas infelizmente é aquela coisa, assim, que você tem que ter. Porque é muito bom. Faz toda a diferença pro cabelo. Essa já é uma máscara de restauração. Não é algo que dá pra usar sempre. É algo quando você sente que o cabelo tá mesmo precisando de uma restaurada. De um up, né? O cabelo tá lá mortinho, você tá precisando de um up nesse cabelo. E essa aqui é muito, muito boa, gente, também. O cabelo parece que, assim, que ressuscita. Muito, muito bom. Essa aqui faz um tempinho que eu não uso. E já pego, assim, de 480ml. Já grandona mesmo, pra já durar muito tempo. Mas também tem disponível nesse tamanho aqui, que é de 250ml. Também dura uma vida, né, gente? Eu que sou exagerada, não gosto de miséria. Eu gosto de passar muito produto no cabelo. Mas também meu cabelo é muito comprido, né? Quem tem cabelo curto, óbvio que dura muito mais. Mas essas, gente, são as máscaras, assim, do meu coração, que eu não vivo sem. Essa aqui, a Damage Erasing, é perfeita, maravilhosa. Lá no site de Girofertas, ela não tá muito caro. É uma máscara, como eu disse, um pouquinho difícil de encontrar, mas maravilhosa, maravilhosa. Deixa o cabelo muito, muito bom. E dá vontade de comer, tanto que o cheiro é bom. Muito bom. Ai, muito, muito, muito bom. Até sujei o nariz, né? Porque tem que ficar cheirando tudo, né? Essa mania. E a da Botica também, da Biostratos. Excelente, excelente. Muito boa. Então, essas são minhas máscaras de cabelo favoritas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí pra mim quais as máscaras favoritas de vocês. Também já testei máscaras da marca brasileira Aquaflora, que eu gostei bastante. Mas não é aquela coisa, assim, que dá uma ressuscitada, que dá uma... Aquela coisa que trata mesmo profundamente. Sinto isso com Joico. Eu acho que o resto dá um pouco, assim, de mascara, sabe? Não trata, assim, a fundo, igual a Joico trata. A Joico é realmente um tratamento mesmo, assim, muito bom, a fundo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim aí nos comentários quais os favoritos de vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.